Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, a gente tá aqui numa base aqui de vingança, tá? Uma base bem pequenininha aí, mas eu vou trazer pra vocês aí pra caso vocês pegarem esta base aqui, tá? Pra vocês saberem os melhores locais aí pra você tá abrindo, tá? Como a base é bem pequena aí, praticamente a gente vai explorar ela toda, beleza? Primeiramente vamos abrir, tem quatro baús aqui, vamos abrir esses quatro baús aqui Pra ver os itens aí que tem pra gente tá levando aí pra nossa base, beleza? Opa, já quebrei esse daqui, não tem problema Já vamos quebrar logo todos, já já vai vir zumbi, se eu não me engano nessa leva aqui já vai vir Ela já tá vindo zumbi, não tem problema não, vamos já... Pera, deixa eu colocar a katana aqui, eu vou eliminar esses sápidos aqui, sendo que já tem um gigante ali atrás, ó Eu vim até sem roupa, sem proteção nem nada, a base é pequena, beleza? Zumbi inchado, esse zumbi rápido aqui é o mais chatinho Agora deixa eu dar um corte nesse aqui, já pra eliminar logo, tá? Vai lá Opa, eu tô usando a habilidade aqui e não tô esquecendo do sangue Tá, já era Eliminado, vamos abrir esse outro baú aqui Que foi o único que ficou, deixa eu encher minha energia, tá? Beleza? Então esses foram os itens, deixa eu já pegar esse aqui Vou pegar esses itens tudo aqui, tá galera? É, esse aqui eu não vou deixar não, vou pegar até esse matinho aqui Porque eu não sei, pelo que eu tô vendo, a base vai ser bem pequena Vou pegar isso daqui também É bauxita, tem pouco, então eu não vou levar Por enquanto tá sendo esse daqui, vou colocar alguns itens na moto A madeira também, vou pegar, vou pegar isso tudo Porque minha moto lá tá vazia Então deixa eu já quebrar um pouquinho mais aqui as paredes Vou quebrar essa daqui Aqui vai tá a moto dele, tá galera? Aqui Deixa eu abrir essa parte aqui também Deixa eu quebrar aqui Mano, eu vou quebrar na porta Que a porta é mais difícil pra ele upar Será que é baux, né? Não tem problema Beleza? Vou fazer a Eliminado dos zumbis Caramba, mano, é muito zumbi que vem Minha roupa já tá indo pro Beleleu Quebrou Parece morrer na invasão aqui, né? Faz medo, deixou bem Olha, ele vai tirando muita energia, mano Tá doido Agora você vai ser de um jeito especial Caramba, deixou um de HP Rapaz Um de HP me deixou Tudo bem, não tem problema Deixa eu já colocar os itens aqui Vou levar os itens Essas machadinhas aqui Não vou precisar mais Vou levar esse ferro, né? Essas coisinhas aqui Talvez eu vá precisar de um machado ali Pra poder Quebrar as bancadas Beleza? Está assim Dá pra gente pegar mais itens agora Não tem mais tantos itens aqui, né? Deixa eu... Eu vou quebrar Eu vou ver se tem madeira aqui Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Opa Tem 20 mataubas Caso, né? E aqui Aqui não tem nada Ah não, é aqui, ó Opa Ferro A gente leva Não tem problema Já que a base é pequenininha Mano, desses baús aqui Eu acho que eu não vou levar mais nada, galera Porque tem ali Acho que é só madeira Vou aproveitar e vou pegar tudo Isso daqui Pra não ir com o inventário vazio Na base Beleza? Um martelinho aqui Vou pegar a tauba E isso daqui também Beleza? E aqui Ah, aqui tem uma carteira De gasolina Vou pular na moto também Então, é isso Vou fazer uma troca Isso daqui Vou colocar a gasolina A gasolina lá na moto Base bem pequenininha, tá, galera? Bem pequenininha mesmo Tô pegando umas bases legais Mas essa daqui Vou te falar pra meu xuxo Não tem problema, não Já tem mais um pouquinho de madeira ali Só que eu vou deixar por último Porque eu acho que se eu quebrar Vai vir zumbi, tá, galera? Então eu já vou quebrar E já vou ficar a mula Mano, celular eu tô com bastante Não vou levar esse martelo não Tô com um monte lá também Então é isso, beleza? O que que eu vou trocar lá? Eu vou trocar Eu vou deixar essas sementes pra trás Ah, aqui já não tem mais nada importante E aqui, se não me engano, vai ter taubas Então deixa eu já quebrar logo Eu vou sair correndo Opa, já tem aqui, beleza? Acho que não veio zumbi Então esses foram os itens aí da base, tá, galera? Não tem mais nada aqui Deixa eu ver, não tem mais nada Beleza, fizemos a rapa aí E esses foram os itens aí que a gente conseguiu Deixa eu mostrar lá Que não tem mais nada também Beleza, não teve nem roupa pra poder tá usando aí, tá? Então esses foram os itens aí Base bem pequena Mas pelo menos conseguimos aí algumas coisas, tá? Então, um vídeo bem rápido aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Link na descrição aí dos canais parceiros, tá? Na descrição do vídeo Link na descrição também do grupo do WhatsApp E o maior grupo brasileiro aí de HD do Facebook, tá? Então eu te espero aí no próximo vídeo E deixe seu like aí se não deixou ainda Falou!